Você sabe, existem algumas profissões que são de risco, que estão mais expostas a esse tipo de situação. E você deve saber qual a estratégia que as pessoas usam. Preste atenção nesses profissionais, como que eles lidam com esse tipo de tentação para proteger os seus casamentos. Este é Fabiano. Quantas aulas você dá por dia? De seis a oito aulas por dia. A gente começa muito cedo, dá várias aulas pela manhã. Agora, quantas delas são para mulheres? São mais ou menos oito mulheres, entendeu? Dentre delas, algumas são casadas, algumas são solteiras. E este, Ricardo. Ele atende por dia cerca de dez a quinze mulheres. Você recebe um das cantadas? Acontece algumas cantadas de vez em quando, sim. A gente tenta esquivar dessas cantadas. Às vezes umas mais decentes, outras mais tranquilas. Mas quando você demonstra que você é casado, elas dão uma recuada. Eles não praticam a mesma profissão. Não se conhecem, mas já passaram pela mesma situação. Já roubei a intimação. Os alunos chegam, às vezes, na cara dura. E quero conversar com você fora daqui. Quero te ver fora daqui. Uma senhora que se apaixonou por mim loucamente, que me ofereceu moto, carro. E isso me deixa muito constrangido. Fabiano já está há dez anos na profissão. Ricardo não fica atrás. São mais de quinze anos de dedicação. O que o cabeleireiro tem que o homem não tem? Que elas ficam tão atraídas. Acho que a gente consegue entender mais vocês do que o homem dentro de casa. Isso a gente consegue ser mais sensível do que o homem comum, assim, diariamente. Mas, como diz, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Às vezes eu não sou tão essa pessoa com a minha mulher. Ela reclama um pouco também. O aluno se torna muito próximo. Você se torna um verdadeiro amigo, um psicólogo, um terapeuta dos alunos. Não só as mulheres, mas como dos homens também, né? O objetivo desses dois é deixar a mulher ainda mais bonita. Mas será que elas acabam se aproveitando disso? A Eliana é cliente do Ricardo há mais de quatro anos. Quais são as principais qualidades dele? Olha, o Ricardo é extremamente atencioso. Ele me deixa melhor a minha estima, me deixa mais confortada. Então é uma relação que vai além do profissional mesmo, né? A cliente gosta de tirar uma casquinha? Há sempre, né? A gente abusa mesmo. Às vezes os professores também são bonitos, fortes. Aí chama a atenção mesmo, é normal. As mulheres dão em cima? Pode que sim, né? Pode acontecer sim. Apesar da admiração, muitas se esquecem de um detalhe importante. Eles são casadíssimos. É bom que ele usa uma aliança bem grossa. Olha assim, vou mostrar. Pra mostrar mesmo que tá casado. É, foi escolhida por ela, né? Mas como resistir às tentações? Eu lembro dela a cada momento e eu acho que eu não quero pra mim o que ela não gostaria pra ela. Eu acho que tem que ser sério no que você faz, né? E tem que sair de letra, né? Acho que onde se ganha o pão, você come a carne, né? No caso de Matheus e Marina, não é diferente. Os dois são médicos e recebem cantadas diárias. Foi durante uma cirurgia, uma paciente que com a medicação, o sedativo, antes da anestesia, ela se soltou um pouquinho mais, começou a falar um pouco mais, que me achava bonito e tudo mais. Ela nem lembra disso depois, mas fica por aí mesmo. Eles namoraram durante 10 anos e há 4 meses decidiram oficializar a união. E desde os tempos de solteiro, tiveram que aprender a lidar com as tentações. Eu trabalhava num serviço e o Matheus ia começar a trabalhar lá naquele dia. Então a gente estava conversando no consultório, mas ninguém conhecia ele, ninguém sabia que ele era meu marido. Estava vindo uma enfermeira do hospital. Quando ela entrou no consultório pra falar comigo, ela falou, nossa, que doutor novo bonito. Aí eu falei, é, meu noivo. Rola um ciúminho de vez em quando? De vez em quando. Às vezes ela é um pouco simpática demais. Já aconteceu de um colega que ela passou, na verdade, uma consulta e ele foi super profissional na consulta, porém depois ligou pra ela, entrou em contato, chamou pra sair e acabou saindo um pouco da relação profissional. Aí os ciúmes daí aparecem um pouquinho. Segundo eles, só há uma maneira de resistir à situação. Você sendo o mais profissional possível, quando acontece fora do ambiente profissional, você se posicionar, falar, sou casada. Eu acho que é importante também uma relação de diálogo e de confiança. Eu confio nela, ela confia em mim e a gente se conhece já há um bom tempo pra poder construir essa relação. Eu acho que é um bom tempo pra poder construir essa relação.